Olá pessoal, aqui Carlos Peixoto para mais um vídeo. Hoje eu vou-vos mostrar como comprar um iMac aqui na Suíça fácil. Ok? Fiquem para o vídeo. Já estamos aqui na entrada da loja. Vamos entrar agora e não percam. Olá pessoal, cá está eu. A compra que eu fiz para aqui, para o canal. Ok, como eu disse no início do vídeo, eu fiz uma compra desta iMac hoje. E hoje vou-vos dizer como comprar esta iMac fácil, ou seja, vocês têm que o pagar, como é lógico. Mas mais fácil para quem não precisa despender tanto dinheiro, ou seja, para quem não pode despender tanto dinheiro no momento na compra desta iMac. Como diz o brasileiro, acompanhe na promoção, mas mesmo assim não é barato. É um equipamento que fica um bocadinho caro. Mas eu vou-vos dizer, isto funciona assim, vocês deslocam-se a uma loja que, eu não vou dizer o nome, começa por M, aqui na Suíça. E o que é que vocês fazem? Vocês adquirem um cartão, basicamente é um cartão de crédito, que depois vocês podem fazer a compra do equipamento na loja. No próprio dia, eles vão-vos fornecer um cartãozinho destes provisório, depois vem o definitivo. Mas fornecem-vos esse cartão, vocês podem adquirir qualquer equipamento. É-vos atribuir um plafão, e esse plafão é mediante, não sei bem quais são os critérios que eles utilizam para aplicar esse plafão. Mas, estando esse processo feito, automaticamente vocês recebem um cartão provisório e podem efetuar uma compra. E foi o que eu fiz hoje, efetuei esta mesma compra. Isto é um computador que eu vou utilizar diariamente, eu tenho outro trabalho, mas vou utilizar quase diariamente este computador. Para editar vídeos, editar não, porque eu já tenho um editor, um canal com esta proporção. Fala em canal, não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem o sininho ativo, para quando eu gostar um vídeo, vocês receberem a notificação. E aguardem até o final do vídeo, eu tenho uma surpresa para vocês, tenho uma oferta para vocês. No final do vídeo, eu vou-vos explicar qual é a minha oferta deste canal para vocês. Não me percam, aguardem até o final do vídeo. Ok, continuando aqui, agora eu vou abrir aqui o meu iMac. E depois, logo de seguida, voltamos aqui para eu falar das primeiras impressões ao abrir este computador, ok? Ok, cá está eu, aberto, lindo. Eu gosto. A diferença não é muita do meu anterior, mas eu gosto. Ok, agora vou tirar as primeiras impressões dele. Ah, pessoal, podemos dizer, eu continuo com o apoio da marca Audiopman, como em todos os meus vídeos. Já sabem, fica na descrição. O Instagram, vocês vão à página e vocês escolham qualquer tipo de peça. Tem 10% de desconto se utilizarem o meu nome. Nome de Carlos Peixoto. Vocês têm qualquer peça de 10% de desconto. Ok, voltando aqui ao computador. Eu ainda tive a oferta deste carregador para a minha câmera Osmo Pocket Charging QC. Ou seja, isto é para carregar porque a câmera que eu tenho de gravar da Osmo Pocket tem a bateria interna e necessita-se de um carregador extra. Por isso, ainda recebi a oferta deste carregador. Fica aqui. Ok, o computador aberto, pronto, sim, é isto. Agora, mais uma vez, eu tinha-vos visto no início do vídeo que eu ia-vos oferecer qualquer coisa. E é o seguinte, a minha esposa está ali a olhar para mim e não está a achar muita piada. Mas não interessa. É assim, o que eu deixo aqui é o seguinte. Quando eu atingir mil inscritos neste canal, que é pequeno, neste momento tenho 28. Ah, 28. 28. Este gajo é maluco? 28. Quando eu atingir mil inscritos neste canal, eu vou sortear, não este, mas sim, este Heineken, que é o meu primeiro ano. Sim, eu estou louco da cabeça. Quando eu atingir, na data que eu atingir, mil inscritos neste canal, por isso subscrevam o canal, eu vou trazer aqui ao canal sempre conteúdo para vocês, bastante conteúdo, diversificado, ou seja, não é um canal para um conteúdo só para tecnologia, ou só para isto, ou só para... Eu vou trazer aqui ao canal vários conteúdos, inclusive a compra deste computador, por isso as especificações dele, eu não me alonguei nelas. Mas voltando à questão, ou seja, mil inscritos neste canal, quando atingir mil inscritos neste canal, eu vou oferecer este computador. Sim, é verdade, eu estou louco, completamente louco. Mas é verdade, vou fazer, vou oferecer este iMac, que é o meu computador antigo. Por isso, se vocês ficaram até o final do vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, porque vai ajudar imenso, e não se esqueçam de subscrever o canal, e ativarem o sininho, para sempre que eu postar vídeos, já sabem, vocês saberem. E fica à deixa, vou oferecer o computador. A minha mulher continua a olhar para mim, ok? Tchau pessoal, até uma próxima, um próximo vídeo, e... Continuação.